Política, tu falou e tal, pererê, parará, pão duro. Como é que ficou? Não tá entendendo nada. Gente, é o seguinte, ontem eu tô atrasadíssima, mas eu não sei qual é a tua posição política, Felipe, mas eu vou ter que te usar aqui, já que você me entrou nesse assunto. Eu não costumo ficar tendo gente que não merece que merece o prazer a resposta. Tem pessoas que não merecem, aí eu deixo só elas lá fazendo merda calada mesmo, eu não dou palco. Mas ontem, atrasada como sempre, eu fiquei sabendo de um cara, um cara foi morto por um apoiador lá do Valdemort, que eu não falo o nome desse cara, por um apoiador do Valdemort, simplesmente porque o cara apoiava o Lula, simplesmente porque o cara fez uma festa de aniversário do tema Lula e era apoiador do Lula. Tipo assim, eu aqui, Larissa de Macedo Machado de Honório Gurgel, que eu botei, que eu ouvi baixinho aqui, tá? Que eu botei no mudinho aqui. Larissa de Macedo Machado de Honório Gurgel foi a única coisa que eu escutei. Eu, Larissa de Macedo Machado de Honório Gurgel, eu sempre fui anti-PT, sempre fui, nunca votei no Lula, nunca votei no Lula.